Há um lugar nas profundezas do oceano onde a pressão é mil vezes mais forte do que aquela que estamos acostumados na superfície. Essa força é suficiente para transformar um ser humano desprotegido em pó instantaneamente, ou talvez em lama. De qualquer forma, é por isso que os exploradores precisam de muita preparação e equipamentos para sobreviver em condições tão extremas na Fossa das Marianas. Ela é tão larga quanto 20 National Malls de Washington, D.C. e tem cerca de um quinto do comprimento do diâmetro da Terra. As pessoas que desceram até o fundo descrevem-no como um lugar frio, silencioso e muito tranquilo. Elas viram um manto brilhante de afloramentos rochosos vermelhos e amarelos, e havia também uma grande variedade de animais únicos, pequenos e translúcidos. No entanto, o mito popular de que mais pessoas foram à Lua do que a esse lugar mais profundo da Terra não é verdadeiro. No total, 24 humanos voaram para a Lua, e pelo menos 27 almas corajosas mergulharam até a Fossa das Marianas. A maioria eram exploradores, e não cientistas propriamente ditos. Eles vão até lá apenas pela emoção, e também para coletar evidências em vídeo de diferentes animais selvagens, formações geológicas e objetos feitos pelo homem. Os seres humanos começaram a viajar pelo espaço e pelas profundezas do oceano mais ou menos na mesma época. A primeira aterrissagem na Lua foi em 1969, e a primeira pessoa a descer até Challenger Deep, a parte mais profunda da Fossa das Marianas, o fez em 1960. Esse local em comum recebeu seu nome em homenagem ao navio britânico HMS Challenger, que localizou pela primeira vez essa enorme queda no fundo do oceano no final do século 19. Levaria mais oito décadas até que o primeiro ser humano descesse até lá. Os exploradores não conseguiram fazer isso em um submarino convencional. Foi usado um tipo de submersível chamado batiscafo. O oceanógrafo suíço Auguste Picard projetou seu próprio submarino, o Trieste, em 1953. Sete anos depois, o submersível conseguiu realizar um impossível. Alcançou uma profundidade de quase 11 mil metros. Mas o que os exploradores viram foi apenas uma fração do tamanho total da fossa. O fato de a Fossa das Marianas ser tão grande é apenas um dos motivos pelos quais ela ainda não foi explorada. A ausência de luz é outro grande problema. A luz do Sol é incapaz de atingir profundidades tão grandes, de modo que toda a fossa, de cima abaixo, fica na escuridão absoluta. Devido a essas condições, o ecossistema é muito diferente do que nas regiões mais rasas do Pacífico. E isso exerce uma pressão imensa sobre a vida selvagem marinha. Sim, o trocadilho é intencional. Outro motivo pelo qual é tão difícil sobreviver lá é a temperatura. A água congela a zero grau Celsius. No fundo da Fossa das Marianas, o oceano está apenas alguns graus acima de zero. Um dos fatores que não permitiram que essa área se transformasse em um pingente de gelo gigante é o fato de que a água salgada tem um ponto de congelamento ligeiramente mais baixo. O outro motivo é a energia geotérmica que aquece o solo no fundo apenas o suficiente para que ele não congele. É por isso que os submersíveis precisam ter o isolamento adequado para navegar nessas condições gélidas. Quando chegam ao fundo do mar, os pesquisadores descobrem que esse clima desolado e rigoroso é o lar de várias espécies de animais. Já foram encontradas em guias de dente de flecha, peixes caracol e equiuros em várias profundidades. Foram avistados até pepinos do mar translúcidos de aparência estranha e anfipo de semelhantes a camarões. A maior surpresa foram os tapetes microbianos que prosperavam com o metano e o hidrogênio da lama. Entre as espécies, o peixe caracol marianas parece ser um mestre do ambiente, capaz de ir mais longe e mais fundo na trincheira para se alimentar de presas do que seus concorrentes. Apesar de sua aparência aparentemente frágil, o peixe caracol mariana se adaptou para suportar pressões extremas, um superpoder sem o qual ele não conseguiria sobreviver. As formas de vida exóticas que vivem nas profundezas não são de tamanho normal, pois o gigantismo do fundo do mar faz com que eles cresçam significativamente mais do que suas contrapartes em outros ecossistemas. Um exemplo é o verme tubular gigante, que pode ter dois metros de comprimento. A ciência tem dificuldade em explicar a causa exata dessa forma de gigantismo. As fissuras hidrotermais são apenas uma das possíveis explicações. Todos esses fatores podem ajudar a explicar o enorme intervalo de tempo na pesquisa da Fossa das Marianas. O primeiro mergulho bem-sucedido após a expedição de 1960 ocorreu somente em 2012. Foi quando o famoso diretor de cinema canadense James Cameron mergulhou no submersível Deep Sea Challenger. Como poucos cientistas foram tão fundo antes ou depois de Cameron, não existe um mapa do ponto mais profundo do nosso planeta. Sabemos muito pouco sobre os oceanos que cobrem dois terços da superfície da Terra. Até agora, pesquisadores mapearam apenas 5% deles. A ciência ainda tem muito a descobrir na Fossa das Marianas e em outros lugares pouco explorados do nosso planeta. A floresta amazônica é o melhor exemplo das regiões mais inexploradas do mundo. A lista de motivos pelos quais essa parte da América do Sul é desconhecida começa com sua vida selvagem. Onças pintadas, anacondas, piranhas, jacarés açuz e aranhas armadeiras são apenas algumas das criaturas que representam um risco para os pesquisadores. As chuvas incessantes durante todo o ano provocam grandes inundações. Acrescente a tudo isso algumas correntes fluviais traiçoeiras e você poderá ver por que os cientistas mapearam uma porcentagem tão pequena da Amazônia até o momento. Em apenas uma região do Brasil próxima ao Peru, no Vale do Javari, há pelo menos 14 tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior. As autoridades nacionais pretendem manter essa situação. O isolamento desses povos indígenas é a melhor maneira de proteger seu futuro. O mesmo vale para uma ilha remota no Oceano Índico. Após o trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevoaram a Ilha Sentinela do Norte para se certificar-te que seus habitantes estavam vivos e bem. Os sentinelenses não gostaram muito da ideia e usaram arcos e flechas para afastar os visitantes indesejados. Essa tribo é uma das últimas tribos não contatadas da Terra. Embora antropólogos e cineastas tenham visitado a ilha no final dos anos 60, ainda não sabemos muito sobre sua população indígena. Ela fica muito longe de qualquer rota de navegação na Baía de Bengala. Sentinela do Norte não tem porto natural e é cercada por um recife raso. Isso faz com que o acesso à ilha só seja possível através de barco. As autoridades indígenas que reivindicam a ilha proibiram a visita de pessoas de fora por motivos de segurança. As estimativas sobre o número de pessoas que habitam a ilha variam significativamente, de apenas 15 a 500. A ilha não é pequena, é cerca de 5 vezes maior que o aeroporto de Heathrow, em Londres. Além do contato ocasional durante os últimos dois séculos, os sentinelenses devem ter ficado isolados por um longo período. Eles são parentes de outros grupos indígenas das ilhas Andamão, mas seus vizinhos não conseguem entender uma palavra de seu idioma. O continente da Antártica não tem nenhum assentamento humano permanente. As únicas pessoas que vivem lá periodicamente são cientistas internacionais. Essa vasta extensão de gelo e neve, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos e do México juntos, ainda tem muitas regiões onde os humanos não pisaram. As imagens de satélite e as fotos que as aeronaves da NASA tiraram do ar mapearam todo o continente, de modo que sabemos para onde ir, mas não é tão fácil assim. As razões para isso são todos os adjetivos que acompanham a Antártica. É o mais frio, mais venenoso, mais seco e mais brilhante dos continentes. Isso a torna praticamente inabitável. Mais de 99% de sua superfície é coberta por uma camada permanente de gelo. Sua espessura varia de 1,6 quilômetro a até 4,8 quilômetros em alguns lugares. Isso equivale a metade da altura do Monte Everest. A Cordilheira do Himalaia contém a montanha não escalada mais alta do mundo. É também a montanha mais alta do Butão, Kankarpunsun. No idioma local, o nome da montanha é traduzido como Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais. Por respeito às crenças espirituais da população local, as autoridades nacionais restringiram e depois proibiram completamente o montanhismo no início do século XXI. Até hoje, não há evidências de que algum alpinista tenha conseguido alcançar o cume dessa misteriosa montanha. Uma pergunta. Você acha que a cidade perdida de Atlântida pode ter sido real? Continua sendo um dos maiores mistérios da história. A lenda começou com Platão, desde a Grécia Antiga, o conto de uma civilização que se formou e prosperou antes da nossa. A Atlântida era supostamente uma sociedade altamente tecnológica, muito parecida com os maias. Mas como diz a lenda, devido à ganância do povo, eles foram punidos com um dilúvio que destruiu e submergiu a cidade. Diferentes teorias tentam adivinhar a localização de Atlântida. Algumas afirmam que era no mar Mediterrâneo, outras que está abaixo do Triângulo das Bermudas. Mas como a ciência nos mostrou, Atlântida pode ser apenas uma alegoria para a humanidade. Hoje, você descobrirá várias cidades subaquáticas incríveis, das quais nunca ouviu falar. Elas realmente existiram e não são apenas um mito. Número 1 Estamos levando você em uma excursão à cidade subaquática de Baia, que fica na costa da Itália. Conhecida como Las Vegas do Império Romano, Baia era uma cidade turística. A elite romana viajava para lá para se divertir. Imagine um spa ao ar livre. Isso era Baia. Você pode visitar a cidade submersa mergulhando e se aproximar dessa magnífica escultura romana perfeitamente preservada. Uma verdadeira maravilha subaquática. Você pode ver os remanescentes de templos e edifícios através de barcos com fundo de vidro. Este é um museu coberto de musgo. É um ninfeu de Cláudio. A sua esquerda, você pode ver uma coleção de estátuas gregas clássicas. Nadando pela Via Herculana, você chegará à Vila Prótiro. As moradias são casas de estilo italiano. E aqui, você pode admirar pisos de mármore originais. Observe os padrões em preto e branco e as formas surpreendentes que eles fazem. Em seguida, você chegará a Portos Iúlios. Aqui é possível ver as estruturas de paredes colapsadas na parte inferior do fundo do mar. Você verá colunas bem preservadas e pisos de calcário. Veja as ruínas dos banhos termais de lacos. Os mosaicos multicoloridos restantes são incríveis. Você verá as peças dos mosaicos em laranja, azul e verde se chegar perto o suficiente. Na Vila Pila de Pisoni, podem ser vistos 25 pilares romanos preservados. Observe os arcos, os afrescos nas proximidades e a magnitude desse tesouro bem guardado. A cidade estava localizada sobre aberturas vulcânicas naturais, então existiam fontes termais para serem desfrutadas à vontade. As pessoas iam para lá procurando se divertir muito. E quando digo pessoas, quero dizer alguns dos grandes imperadores romanos sobre os quais aprendemos na escola. Nero, Cícero, César. Mas por volta do século oitavo, a luxuosa cidade foi saqueada e então abandonada. Lentamente, o nível da água subiu e a cidade começou a submergir. Número 2 Você está de férias ao largo da costa da Grécia, a 4 horas de Atenas, na península do Peloponeso, em Pavlopetri. Você tira a poeira do seu snorkel e faz um mergulho livre em um dia ensolarado e brilhante. Há algum tempo mergulhando e você começa a notar padrões no fundo do mar. Quatro metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a surgir um por um. À medida que você continua nadando, o que parece ser o contorno de uma cidade inteira emerge diante de seus olhos. Você se pergunta como a água pode ter tomado toda a cidade. As rochas estão perfeitamente alinhadas ao que parece ser a base de um edifício. Nicolas Fleming, um oceanógrafo britânico de férias na Grécia, foi a pessoa que descobriu Pavlopetri. Ele estava documentando os artefatos do fundo do mar. Sua equipe encontrou um local cheio de potes, vasos de armazenamento e ferramentas. Um moinho de pedra, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas que ali foram encontradas indicam que esse assentamento datava da Idade do Bronze, a 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em cidades. Acredita-se que a cidade tenha durado mais de 2.400 anos. Pavlopetri é considerada hoje a cidade submersa mais antiga já encontrada. E é impressionante que não tenha sido uma vila simples. Era uma cidade portuária vibrante, com edifícios construídos em pedra, um mercado, ruas e até praças. Número 3. Vamos continuar nossa exploração e encontrar segredos em outras cidades subaquáticas. Você está mergulhando na costa das ilhas Ryukyu. As águas do Pacífico estão longe de ser suaves. Há uma forte corrente puxando você para o fundo do mar. De repente, você vê uma enorme estrutura graças à luz do sol brilhando no fundo do mar. No começo, parece com as ruínas de Machu Picchu no outro lado do mundo. À medida que se aproxima, você lentamente descobre suas formas. Uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas... É algo que poderia facilmente ter sido um palácio ou castelo. Isso também poderia ser um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni. Também atende pelo nome de Atlântida do Japão. O Monumento é do tamanho de cinco campos de futebol e da altura de um edifício de cinco andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços capazes de proporcionar reuniões de multidões. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni remonta a 10 mil anos atrás. Mas ainda está em debate se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. De acordo com ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. A piscina triangular, localizada na superfície do Monumento, é um côncavo em forma de triângulo, que é um símbolo histórico das fontes de água da região. Há também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. E de acordo com Kimura, as tartarugas têm um significado cultural importante. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local. Sua idade estimada remonta a 10 mil anos atrás. No entanto, nem todos os cientistas estão convencidos do mesmo. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de um monumento ser composto de uma rocha maciça os leva a acreditar que não é feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas se assemelham a uma ocorrência de formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. Uma série de colunas de basalto interligadas se parecem com as ruínas de um palácio, mas são resultado da atividade vulcânica na região. Bom, fique ligado para mais descobertas subaquáticas. Número 4 A próxima parada da nossa viagem é em uma das cidades subaquáticas mais famosas de hoje, que se transformou em um parque arqueológico subaquático. A cidade de Port Royal, na Jamaica, existe hoje apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das cidades mais ricas do hemisfério ocidental. Port Royal era o centro do Império Britânico na época, e uma importante cidade comercial que atraía pessoas de todos os lugares. Também foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. Os bares e restaurantes radiantes de vida acordaram tremendo. As pessoas foram tiradas da cama com o poder de um grande terremoto, estimado hoje em 7,5 na escala Richter. Um sobrevivente disse ter visto a terra se abrindo e engolindo toda a cidade. O que ele disse pode ser verdade, já que a cidade foi construída principalmente sobre areia. O chão sugou prédios, estradas e todos em cima. Geysers entraram em erupção, e finalmente ondas tão grandes quanto edifícios de 10 andares atingiram a cidade. Cerca de 33 acres da cidade desapareceram debaixo d'água, e surpreendentemente, a maior parte de seus restos do século XII está em boas condições, sob 12 metros de água. Arqueólogos encontraram em ruínas, tabernas, salas de armazenamento, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Número 5. Vamos para a Índia agora? Do lado de fora de sua costa, fica outra maravilha submersa. Um local conhecido como a Cidade Perdida de Kambaia está localizado no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu oculto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica fez uma avaliação de rotina da água. Com a tecnologia de sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, eles encontraram algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas... Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra. E, talvez por isso, a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma eco-sonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta. Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 quilômetros de comprimento por 69 quilômetros de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de mil vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura. E ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixe se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe caracol das Marianas o maior alde lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela a levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco. Mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água. E essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 quilômetros. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10 mil anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora não consigo parar de pensar no seguinte. O que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso. Uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água. Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície, caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular, então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando, os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. Três sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática em comum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteutes infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço. Na maioria das vezes no oceano ou nos desertos. Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apolo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir dois deles. A cidade perdida mais famosa é a Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Era Clion também era apenas um mito, até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou oito anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes e, mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo o que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem. Troncos afundados, árvores e rochas. E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro. Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais, e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava carga. Ele foi pego em uma tempestade e infelizmente afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos, e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento, e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler! Foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores dois metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante. É um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pina. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6 mil metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos, que podem atingir um tamanho assustador de 2 metros e 40. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora. A maior parte do oceano ainda está em volta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas, às vezes, ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que escondem suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de mil metros. As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4 mil e 6 mil metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase mil metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6 mil metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase uma tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano. Talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito. Mas, aparentemente, é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias. Mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são duas vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 quilômetro por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano. E eles têm, em média, 6 metros de comprimento. O que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento. E esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro. Mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio. Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiosíntese. E esses vermes tubulares não têm boca. Essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano, a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra. Os recursos são limitados. Mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa. Então, vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano escondem. Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é Esponja Arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas. Mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a Esponja Arpa recebeu esse nome devido a sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma arpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja arpa, ou seu nome não intimidante, o enganem. A esponja arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus risoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja arpa! Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja arpa. Esponjas arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja arpa captura um animal, ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas arpa usam esse método de alimentação, porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas arpa descobriram que elas tinham apenas duas velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas arpa com seis velas. A esponja arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra? A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, a área que fica entre 200 a 1000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano. Esse não é o caso da água-viva Crosota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo. Sim, você é perigoso! A água-viva Crosota é extremamente rara. Você não a verá com muita frequência. Talvez você precise pegar emprestado aquele robô de mergulho profundo que mencionei. Embora vermes e águas-vivas possam parecer bastante inofensivos, não é o caso do peixe-víbora do Pacífico. Essa criatura tem uma boca visivelmente grande, como eu, e os dentes semelhantes a agulhas são fundamentais para sua estratégia de caça. O peixe-víbora do Pacífico vive a cerca de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano, mas ele está entre aqueles inúmeros animais marinhos que migram a cada noite das profundezas do oceano em direção a águas mais rasas para se alimentar. O que tem no cardápio para o jantar? É, muitos peixes pequenos e camarões. Essa criatura pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Suas duas presas dianteiras, que se projetam da mandíbula inferior do peixe, além de seus próprios olhos, são especialmente dramáticas. Quando o peixe solta a mandíbula, sua boca pode abrir o suficiente para engolir animais menores. E os dentes formam uma gaiola para evitar a fuga. Você já viu uma criatura subaquática que parece um morango? Confia em mim, isso existe! Basta olhar para esses pontos na lula-morango. Essa criatura tem um olho grande e um menor. Você pode pensar que esse emparelhamento não convencional seria estranho e desconfortável, mas, na verdade, é o oposto. O grande olho esquerdo olha para cima, ele detecta sombras lançadas por outros animais nas águas fracamente iluminadas. A forma tubular do olho ajuda a coletar o máximo de luz possível. Do outro lado da cabeça da lula, você pode ver seu olho direito. Ele é pequeno e olha para baixo. Esse olho procura por luzes de bioluminescência produzidas por animais à espreita nas águas mais escuras abaixo. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por organismos vivos. Por sinal, a lula tem um apelido. É conhecida como a lula vesga, devido à notável diferença de tamanho entre seus dois olhos. Como a luz não atinge o mar profundo, o corpo da lula morango parece preto. Isso ajuda a se esconder de predadores como tubarões e golfinhos. Em geral, ela cresce até um comprimento de 13 centímetros. Normalmente vive a cerca de 914 metros abaixo da superfície, mas flutua em águas mais rasas à noite. A crinóidea é uma criatura marinha sem uma espinha dorsal, mas com braços semelhantes apenas que saem do centro de seu corpo. Essas criaturas apareceram pela primeira vez há cerca de 200 milhões de anos. Relacionadas às estrelas do mar, elas parecem uma flor, mas se você se aproximar, elas vão nadar rapidamente. Mas nem todas as crinóideas sabem nadar. Muitas espécies só podem rastejar no fundo do mar. Como algumas das outras criaturas do fundo do mar que vimos, ela pode se adaptar ao seu entorno. Tem uma capacidade assustadora de perder os braços, da mesma forma que alguns lagartos perdem suas caudas. Isso também provavelmente as ajuda a escapar de seus inimigos. As crinóideas vivem em todo o mundo, do Equador aos polos, das águas rasas no topo de Recifes ao mar profundo. Considerando que estamos lidando com criaturas misteriosas, o nome desta é bastante apropriado. A rápida Lula Vampira do Inferno deve ser o símbolo oficial da vida nas profundezas do oceano. Esse animal tem um corpo vermelho escuro, enormes olhos azuis e uma teia semelhante a um casaco que se estende entre seus oito braços. Isso, com seu nome, pode sugerir que essa criatura é alguma forma de caçador aterrorizante. Na realidade, no entanto, a Lula Vampira do Inferno é uma criatura tímida e com um corpo macio do tamanho, da forma e da cor de uma bola de futebol. Atinge até cerca de 30 centímetros de comprimento e vive 914 metros abaixo da superfície. Lá quase não tem oxigênio, mas também são relativamente poucos os predadores. Ufa! Acho que vou precisar relaxar depois da... Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do oceano pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da fossa das marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério? Vamos lá. Tudo bem. 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica. 1,03 quilograma força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe. Seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops! Você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso. Mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado. Tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau! Você quase atingiu uma enorme baleia azul. Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de dois vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh! Vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo! Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns, como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum, porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de O Homem Mais Profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau! É um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade. Um avestruz pode correr duas vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a esse mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície, para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado, e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo. A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses amanheceros por aqui? 1.640 metros. Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2.450 metros. Esta é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com três decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Esta é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, que parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte, e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser! É o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Orem Bonnet, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Com um pouco mais fundo. Parabéns! Você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou. Mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na Depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os três micro-organismos mais comuns aqui. Xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da Terra. Mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre. E aqui está sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros. E, parabéns, você está bem no centro da Terra. Hum, odeio perguntar, mas como saímos daqui? Olá, incrível maníaco! Você sabe onde fica o lugar mais profundo do mundo? Acho que é no nosso Oceano Pacífico. Aqui perto das Filipinas e Papua Nova Guiné. Na famosa Fossa das Marianas. Então, vamos pegar uma fita métrica, bem comprida. E prender a ponta dela no barco, na superfície. Agora prendemos a respiração e pulamos na água. Peixes e animais marinhos nadam por ali. Descemos as profundezas e a escuridão total. E depois de várias horas, chegamos à Depressão Challenger. A fita métrica mostra uma profundidade de 11 mil metros. Uau! A famosa Fossa das Marianas não é o lugar mais profundo da Terra, como todos pensavam. O poço superprofundo de Kola, localizado na região de Murmansk, na Rússia, ganha de longe. E os cientistas descobriram algo incomum e sinistro lá. Quando os geólogos estavam perfurando o buraco, conseguiram alcançar a profundidade de 14 quilômetros e meio. Então encontraram vazios. Os que estavam na superfície ficaram surpresos e coçaram a cabeça. Então decidiram colocar o microfone e dezenas de outros sensores nesses vazios. A temperatura lá embaixo ficava em torno de 1.100 graus. O microfone gravou algo que soou como gemidos e gritos humanos. Muita gente pensou que os pesquisadores conseguiram perfurar para um submundo. As pessoas chocadas lá em cima já tinham começado a entrar em pânico. De repente, uma criatura desconhecida saltou do tubo de perfuração. Parecia uma cabra preta que andava nas patas traseiras. O corpo dela estava envolto em chamas negras. A criatura saiu daquelas cavidades profundas e fugiu em uma direção desconhecida. Ok, espere. Estes são apenas mitos que o jornal publicou no dia 1º de abril. O dia internacional da mentira. Só que muita gente acreditou nisso. E que os cientistas que trabalhavam no poço abriram um portal para o além. E agora criaturas horríveis de outro mundo estavam livres da prisão. Porém, como acontece com qualquer mito, há alguma verdade nisso. Quanto mais fundo os cientistas perfuravam, mais alta ficava a temperatura. Há 5 quilômetros de profundidade eram 70 graus. Há 7 quilômetros, 120 graus. E há 12 quilômetros, os sensores registraram 212 graus. Um dia, os cientistas ouviram uma forte explosão no subsolo. Eles pararam de trabalhar e tentaram descobrir o que causou um estouro tão alto. Mas, aparentemente, não havia nada lá. Depois de um tempo, continuaram perfurando e, na mesma profundidade, nenhum acidente aconteceu. A operação começou em maio de 1970. Os primeiros 7 quilômetros foram ultrapassados com bastante facilidade. E o material era principalmente rocha de granito duro. Era como passar por uma parede dura. Mas então, a broca entrou em camadas mais macias e o eixo do buraco começou a desmoronar. Era como furar areia molhada. Toda vez que os trabalhadores retiravam a furadeira, havia o risco de o buraco desabar sobre seu próprio peso. Como isso acabaria acontecendo, os cientistas escolheram uma nova direção. E sabe o que é interessante? No final, o mapa do poço todo não parecia uma viga reta de cima para baixo, mas sim como um tronco de árvore, que então se abria em muitas raízes. Nove anos depois, os cientistas atingiram 9.500 metros. E bateram o recorde mundial do poço mais profundo. Em 1983, cavaram mais 2.400 metros. Após uma breve pausa no trabalho, houve um acidente. Uma parte da broca se separou do corpo principal e ficou no poço. Por vários meses, os cientistas tentaram extraí-la, mas nada funcionou. Então foi preciso retornar à profundidade de 7 quilômetros e começar de novo. A broca foi dividida em partes, e uma das unidades só poderia durar cerca de 4 horas antes de precisar ser substituída. Em termos de profundidade, eram apenas cerca de 10 metros de perfuração. Em seguida, a broca era levantada para a superfície, recolocada e baixada novamente. Em média, a velocidade de perfuração era de cerca de 60 metros por mês. É como um prédio de 20 andares. Em 1990, 20 anos depois do início do trabalho, os cientistas atingiram 12.262 metros. Equivalente a 100 campos de futebol para baixo. E depois de outro acidente, o trabalho parou. O Guinness World Records registrou o poço de cola como o mais profundo do mundo. É como o Monte Everest, mais 9 Empire State Buildings no topo. Uma das descobertas mais incomuns ali foi que o solo, a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros, combina quase perfeitamente com a composição da superfície da Lua. Isso nos deu mais informações sobre como o nosso antigo satélite surgiu e se formou. Parece que nos estágios iniciais da formação da Terra, um asteroide gigante caiu aqui. Com a força, causou uma explosão tão poderosa que parte do nosso planeta se partiu e saiu voando. Esse pedaço permaneceu na nossa órbita, esfriou e mais tarde formou a Lua que conhecemos hoje. Outra surpresa para os trabalhadores foi a primeira presença do ouro. Havia cerca de 75 gramas do metal para cada tonelada de solo levantada. Quanto mais fundo se ia, mais antigas eram as rochas. Em camadas com cerca de 2,8 bilhões de anos, foram encontrados restos fossilizados de organismos vivos. Isso fez o mundo da ciência borbulhar de emoção, pois significava que a vida por aqui apareceu um bilhão e meio de anos antes do que se pensava. No início dos anos 1990, o projeto de perfuração foi encerrado. Gradualmente, os edifícios ao redor do poço e os equipamentos de perfuração foram perdidos. Hoje, muitos turistas visitam o local, em razão dos mitos sobre as criaturas do submundo. Sim, há um buraco de 12 quilômetros de comprimento sob aquela tampa enferrujada. Mas os cientistas que trabalharam lá nunca atingiram o objetivo, que era perfurar o manto da terra. Para isso, teriam que cavar a uma profundidade de cerca de 70 quilômetros. A 60 metros por mês, isso levaria até 80 anos, supondo que nenhum acidente acontecesse. Mas, quanto mais profundo se vai, mais interessante fica. Alguns anos atrás, foi encontrada uma enorme quantidade de água no subsolo. Em algum lugar até 600 quilômetros abaixo, há um oceano substancial de bilhões de anos. E a quantidade de água lá é várias vezes maior do que em todos os corpos de água combinados da superfície da Terra. A água lá está a escaldantes 1.500 graus. Mas, por estar sob tremenda pressão, não evapora. Ela está envolta em uma estrutura cristalina de minerais. Esse oceano foi formado nos estágios iniciais do desenvolvimento do nosso planeta, quando havia apenas lava quente e detritos de corpos espaciais. Mas a coisa mais empolgante que pode ser encontrada perfurando são organismos vivos. Eles estão lá isolados há bilhões de anos. E podem nos dar uma pista de como a vida surgiu. Cientistas na Antártida criaram um poço semelhante. Um lago inteiro com metade do tamanho do Lago Ontário. Foi descoberto sob o gelo espesso. A quantidade de água ali é apenas 3 vezes e meia menor do que no Baikal. O maior lago da Terra em volume. O gelo escondido por lá tem pelo menos 20 mil anos. E a água abaixo dele foi isolada do mundo exterior por cerca de 15 milhões de anos. Durante a perfuração, os cientistas levantaram um pedaço de gelo das profundezas e encontraram uma bactéria desconhecida nele. Seu código genético era apenas 86%, semelhante ao dos organismos vivos conhecidos. Isso significa que nunca vimos bactérias como essa antes. Ou elas vieram do espaço sideral. Mas isso é apenas uma teoria. Sabemos que elas podem viver em condições incomuns e em temperaturas da água abaixo de zero. A composição da água do lago subterrâneo também é diferente da que estamos acostumados. Há muito mais oxigênio e dióxido de carbono. Acrescente a essas condições o isolamento completo e obtemos organismos vivos que se desenvolveram e evoluíram de maneira completamente diferente. Fica claro o que isso significa? O estudo de organismos das profundezas pode nos dar uma pista sobre a existência de vida sob o gelo em outros planetas ou em suas luas. Por exemplo, a de Saturno, em Célado, tem gelo de 40 quilômetros de espessura. Pode haver um oceano embaixo que é aquecido por fontes termais. Bem, por hoje é isso. E lembre-se, juntos vamos ver a cada dia o lado incrível da vida.